Oi! Que bom te ver aqui novamente! A dica deste episódio é sobre um tipo de exercício que geralmente é usado como um aquecimento para um exercício de listening um pouco maior. Normalmente, em uma aula de inglês, por exemplo, este exercício não é feito separadamente, mas nós o faremos desta forma para que eu possa explicá-lo para você. Eu estou falando de listening for just. Just significa essência. Um exercício de just foca na mensagem ou tema principal do que você está ouvindo. É exatamente isso que nós vamos fazer agora. Você vai ouvir um áudio em inglês. E o teu único objetivo é tentar identificar qual é o tema ou mensagem principal do que você está ouvindo. Não precisa se apavorar, ok? Tudo vai dar certo. Eu falo com você daqui a pouquinho. Oi, meu nome é Zachary Rifkin e eu sou 7 anos. O mundo está separado. Eu acho que as pessoas devem ser mais eco-fíndido, ou seja, o que você quer dizer. Porque eles estão tomando todos os árvores e colocando grandes buildings com chuvas. E eu acho que o três mais pollutores que precisam evitar é land poluição, air poluição e água poluição. As pessoas precisam de reciclagem. Quando há um reciclagem bin near eles, eles precisam de reciclagem, 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 E aí, como foi? Você achou esse áudio difícil? Deixe o seu comentário me contando sobre o que você achou deste áudio. Agora nós vamos para as perguntas de compreensão. Pergunta número 1. Qual das seguintes imagens retrata a mensagem central do que foi dito pelo garoto? Por quê? Pergunta número 2. Qual das seguintes frases melhor resume o que o garoto disse? Opção A. Sugestões do que fazer para não prejudicarmos o meio ambiente. Opção B. Como a poluição do ar afeta a nossa vida e vários ecossistemas. Daqui a pouco eu te conto quais são as respostas deste exercício. Chris, qual é o objetivo de um exercício de listening como este? Ser capaz de entender o tema central do que você acabou de ouvir. Nada além disso. obter informações detalhadas do que você ouviu não é o foco de um exercício de GIST. Chris, qual é o objetivo de se ouvir algo em inglês apenas para captar a essência? GIST. Self-evaluation. Autoavaliação. Listening for GIST é um exercício que trabalha com o seu conhecimento prévio do idioma inglês. então dependendo do seu conhecimento da sua exposição ao idioma inglês você vai conseguir entender o tema principal ou não. Agora vamos ver as respostas do exercício que nós acabamos de fazer. Espero que você tenha acertado. Eu tenho certeza que você acertou. Vamos lá. Pergunta número 1 Qual das seguintes imagens retrata a mensagem central do que foi dito pelo garoto? Por quê? Resposta correta opção A Juntar o símbolo de reciclagem com o globo terrestre passa a mensagem de proteção ao meio ambiente. Esse é o porquê. Pergunta número 2 Qual das seguintes frases melhor resume o que o garoto disse? Resposta correta opção A Logo no início ele disse que as pessoas deveriam ser mais ecológicas. Ser uma pessoa mais ecológica envolve evitar fazer o que prejudica o meio ambiente e é sobre isso que ele fala. Resumindo a dica desse episódio é a seguinte você pode treinar a sua compreensão auditiva ao tentar identificar qual é o tema ou mensagem principal do que você está ouvindo. É basicamente isso. Se você quiser saber um pouco mais eu escrevi na descrição desse vídeo uma dica de como você pode fazer isso. Ok? Então dá uma olhadinha na dica lá que eu deixei de homework para você. Ah! É importante lembrar que este exercício de GIST ele é para ser feito quando você ouve alguma coisa em inglês apenas de primeira. Ok? Não vale tocar o mesmo áudio mais de uma vez. Muito bem! Chegamos ao fim desse episódio. Recomende este vídeo esta dica esta playlist para os seus amigos aquela pessoa que você conhece que está aprendendo inglês ou que já fala inglês. E é isso aí nos vemos no próximo vídeo. Have a sense of humor. Bye bye!